Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Uma alegria estar gravando esse vídeo, peço aqui desculpas pela demora, eu quero aqui de antemão já agradecer a todos vocês pelas orações, pelas súplicas, isso faz uma grande diferença na nossa vida de atleta que está aqui, na minha vida, que está aqui para representar os Jogos, amanhã começa os Jogos e eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui representando o meu país, mas acima de tudo, representando e levando o nome do nosso Senhor que faz tudo, fez tudo e continua fazendo na minha vida, na vida de vocês com toda certeza, vem nos sustentando, vem cuidando de nós e eu quero agradecer a vocês por isso, pelas orações. Contando brevemente um pouco de mim aí, para quem não me conhece, eu sou o Daniel Dias, eu sou atleta paralímpico, estou aqui na minha última Paralimpia da quarta participação em Jogos Paralímpicos, eu sou o maior medalhista paralímpico do mundo, com 24 pódios no total em Jogos Paralímpicos, tenho 33 medalhas em Jogos Parapan-americanos e essas 33 são de ouro, mais de 40 medalhas em campeonatos mundiais, sou ganhador do Troféu Laudos por 3 vezes, o único brasileiro a ter uma estatueta dessa por 3 vezes, são grandes conquistas, sem dúvida nenhuma, mas acima de tudo eu sou um servo do Senhor, eu sou um discípulo do Senhor e essa sem dúvida é a minha maior conquista, a coroa é o meu alvo, é o que eu busco na minha vida diariamente, ser parecido com o Senhor e que Ele possa me usar aqui onde estou enquanto atleta, como eu já falei, adiantei a minha última Paralimpíada, mas quero continuar sendo usado por Deus, eu quero que os irmãos continuem orando realmente para que a cada abraçada Deus possa ser glorificado, a cada gesto, a cada palavra e que muitas pessoas venham ser alcançadas pelo Senhor através da minha vida, através de realmente um sorriso que seja, que Deus possa realmente alcançar muitos corações aqui. Eu quero agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito pelo esporte, por missão, contem comigo para isso, conheço muito o Ximenes, mas contem comigo, vocês já, sem dúvida nenhuma, são irmãos queridos, irmãos que Deus tem feito grandes coisas através da vida de vocês e eu quero aqui deixar um versículo para vocês, um versículo que fala muito ao meu coração e vem falando cada dia mais, porque eu sempre digo que se for para eu escrever, quando eu comecei lá, se fosse para eu escrever, Daniel, o que você almeja conquistar? Deus fez infinitamente mais. E é esse versículo que eu queria deixar para vocês, que Deus faz infinitamente mais na nossa vida, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade dele. Deus sempre tem o melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para nós, nada foge do controle de Deus, Ele continua rigorosamente no controle de todas as coisas, Ele continua sendo bom, Ele continua cuidando dos seus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e pela vida de todos do mundo que são discípulos dEle e que realmente Deus possa nos levantar e que nós possamos ter um avivamento nessa geração, que nós possamos, de fato, impactar essa geração com esse amor, porque só Jesus preenche o grande vazio que nós temos na vida, nada mais. Só Ele é a esperança. Só Jesus é tudo o que nós precisamos. E por muitas vezes os atletas buscam isso em medalhas, buscam isso nas conquistas, mas eles esquecem que quem pode nos dar tudo e nos preencher é Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Deus abençoe.